Eu falei que nunca mais ia ligar pra você Eu falei que nunca mais ia escrever pra você Me diz o que eu faço Se tudo que eu faço é pra tentar esquecer você Já procurei tantas respostas pra entender o porquê Dizem que a gente aceita o amor que a gente acha que merece Mas na verdade nunca é assim que a coisa acontece O meu coração vai voar pra te encontrar Você sempre vai embora Eu quero saber o porquê Minha vida se você vai voltar Preciso reiniciar meu coração Modo inicial ativado Não me procure mais Não quero mais saber de você Não me procure nos meus sonhos Em nenhum outro lugar Não quero mais saber de você Porque quando eu te vejo eu não consigo controlar E quando eu te vejo eu não consigo te evitar Eu nunca sigo É tão difícil Te evitar Não vai prestar Porque quando eu te vejo eu não consigo controlar Eu te evitei Te confiei Mas quando eu vi eu já tava deitado olhando pra você Eu quero 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 você Obrigado.